O canal Rei Dami do Youtube A partir de agora mais um trabalho De volta a Feira de Cavalo Nessa manhã na cidade aqui De Cachoeirinha Gente, a feira já está bem movimentada Tem bastante gente já A gente agradece a vocês A partir de agora uma tomada de preço Uma pesquisa direto da Feira de Cavalo Aqui na cidade de Cachoeirinha Manda um abraço a turma da Abrinox Vendendo acessório para todo o Brasil A gente agradece a parceria E a parceria fechada com o meu amigo Zé de Danda Que vende gado leiteiro Para todo o Brasil e anuncia Se você comprar 5 vacas paridas Vaca de leite Você ganha até 500 quilômetros Se comprar 10, 15 acima de sair Até mil quilômetros de frete grátis Para qualquer região do Nordeste E até do Brasil Então liga para Zé de Danda Meu amigo Joel Está lá atendendo o pessoal Com aquela paciência E a gente agradece a parceria com o Rei de Amidoinha A partir de agora mais um trabalho Vídeo da Feira de Cavalo Aqui de Cachoeirinha Olha aí Iniciando aí Vaquejada aí Top de linha chegando aí Na nossa feira Está aí E vamos fazer uma tomada de preço Aí para vocês Iniciando aí nessa manhã Está aí passeando Já dando o grau aí no cavalo Olha aí o bom Vamos pesquisar A gente agradece a turma Está aqui os cavalos de Fabinho Como sempre Vendedor de cavalo E vamos fazer Vamos fazer uma tomada de preço Nessa manhã Olha aí Olha aí Olha aí Vamos dar uma chegada aqui E aí potência Cavalo aí de vaquejada Direita ou esquerda Mora Esse teu cavalo Direita né Lindo cavalo aí Cavalo de top Olha aí A venda A pedida é R$2.300 Andando bem Caba diferente ali Vem para cá Está girando aí devagarzinho Está aí a pegada Olha aí Ô vei duro Olha aí É R$2.000 Vem aqui na feira Tem troca Venda tem tudo Tem tudo Só não troca nem besta Troca no risco do chão Valeu potência Um abraço aí A gente agradece Seu nome é Meu padre Zé Bodinho E esse aí meu rei Olha aí Valeu Um abraço aí A gente segue com esse aí Quanto é esse? Gira com o cavalo aí Gira ele R$1.300 R$1.300 Nessa manhã Aqui na cidade de Cachoeirinha Esse segundo Esse teu Dá um vapor ali Pertinho e volta Vai lá e volta R$2.000 Vai a pegada aí R$2.000 R$2.000 é a pedida Muito bem Está aí Vai ver um cavalo Encuixa R$2.000 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 É desse jeito Valeu patrão forte R$2.000 é a pedida Teu nome é Sandro Valeu Sandro Um abraço para tu Tamo junto Menino É uma pegada só aqui Vai duro Baixeiro perdido aí Mais um aqui Quanto é esse fera? R$1.000 R$1.000 Um bichão desse para o R$1.000 Está a promoção R$1.000 R$1.000 aqui Esse que chegou aqui agora Está aí o movimento da feira E esse Zé Quanto é esse Zézinho? R$1.000 Vendo não? Oxe Homem Quanto é o teu? R$2.500 E o do meu amigo? R$3.500 R$3.500 Pronto A gente agradece aí Valeu minha joia Muita aí Vai para eu ver Vai Dá um vapor aí Dá uma voltinha Aí E esse da carroça galera É quanto? R$1.700 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 Muita raça Qualidade Muito bem É diferenciado né É diferente É uma éguazinha Valeu Tamo junto Valeu meu rei Isso não tá à venda não né 4 mil reais Vai lá e volta Vai lá e volta pra frente Olha aí Ave Maria Fica braba Olha aí Tem quantos anos esse moleque 4 anos Puxou o pai não foi 4 anos já tá andando de cavalo Melhor do que eu que não sei nem pra onde vai Valeu vaqueirinho 4 conto é a pedida Diferente ou não é Tamo junto Tô misturado Aí é show Bota pegado Rapaz é Tá aí 4 mil reais é a pedida Tem telefone pra contato ou tem que vir aqui? Tem telefone Tem? Bom dia né Bom dia Como é que tá as coisas? Tudo certo Vamos falar um pouquinho das qualidades desse animal Bora Bora É um cavalo de que? Direita, esquerda É de esteira Esteira É 81 É 79 00 24 72 É do zap? É Ok A gente agradece aí a você Só tem venda ou tem troca? Tem tudo? Não Dei troca também Troca também né? Troca Valeu minha joia Um abraço Bom dia né? Bom dia Pra levar a carrocinha com esse animalzinho Como é que você vai ligar pra você? 96 75 57 91 Falar com você né? É É só o cavalo com 1500 A carroça não A carroça é a parte né? É A carroça é fora Valeu minha joia Um abraço pra todos Aqui na feira De cavalo Tá aqui com um burrinho aqui bonito Bacana Diferenciado também Disponível à venda Exato E tem um cavalinho ali por trás Ninguém sabe dizer o preço Mas tá aqui Direto da feira de cavalo Aqui na cidade Dá um giro pra cá Tem esse cavalinho aqui ó Quanto mexe esse aí? Você quer quanto? 1.200 1.200 reais É a pedida desse cavalo aqui E a venda Nessa manhã Tá aí ó O movimento da feira é esse Quanto a carroça com tudo Igu Quanto a carroça com tudo Vendo agora Quanto tudo Com a carroça com tudo Eu peço 2,500 Tem a chorada E tem a chorada Tem um chorinho Vira só a ração de cima Divido no cartão Não tem a ração vai Valeu minha joia 2,500 é a pedida né É a pedida É a pedida Mas não tem o choro Ok Tá aí Fazer o teste agora né Tá aí Tá aí o movimento A gente agradece a turma E quanto esse casalzinho aqui E quanto esse casalzinho aqui A carroça com tudo O burro é 700 Com tudo Eita promoção 700 reais com tudo É barato né Promoção Valeu minha joia Um abraço aí pro senhor Daqui por 1,500 reais Gira ele aí Vai Dá uma giradazinha Dá uma giradazinha pra lá E aí meu padre Olha 1,500 É uma égua na verdade né 1,500 né 1,500 conto Olha aí 1,500 reais pra ajeitar Aí ó Rapaziada A gente agradece aí Mais um vídeo Tá ali os cavalos de Fabiana A gente sabe quanto é Que ele não está A gente agradece aí Até a próxima semana Se Deus quiser Direto da feira de cavalo Aqui nessa manhã Para o trabalho do rei da Miduim Um abraço pra todos Tamo junto E misturado Olha Tá aí o movimento da feira de cavalo de Cachoeirinha